Nunes contra o Toninho do Desportiva. Aí o Flamengo! Toma! Cinco! Veja outra vez! Nunes! A briga com o de Marcos. Toma! Cinco! Veja outra vez! Outra jogada de grande categoria do comandante Nunes. Nunes! Tá lá! Cinco! E o Galil de Quintino marcou no grito, na sorte, a bola bateu na cabeça dele. Eu acho que inclusive ele passou pela bola, né?